E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório E bem, no vídeo de hoje eu vim trazer o Respondendo Comentários que muitos de vocês me pediram, beleza? Bem, eu estou com uma ideia aqui, eu vou pegar os comentários aqui do vídeo que eu postei do remédio De ensinar como você evitar doenças nas suas galinhas E eu vou responder a alguns desses comentários pra vocês, ok? Então assiste o vídeo até o final que tem novidade legal pra vocês, ok? Vamos lá! É, vou pegar aqui o vídeo, ó, abrindo o vídeo aqui, já abri o vídeo Vou pegar, botar aqui nos comentários, deixa eu botar a câmera posicionada aqui assim, ó Posicionar aqui pra gente procurar A câmera vai, a imagem vai ficar assim, ó, porque tem essa distorção O cara até xingou aqui, falou que o canal cresceu muito Gente, legal, mas não precisa falar palavrão, entendeu? Vamos lá! É, vamos lá, procurar um comentário aqui interessante Muita gente falou aqui, ó, o criatório de aves perguntou Meu pintinho tá com a perna quebrada que eu faço Bem, cara, uma coisa que eu já fiz, aconteceu aqui, a ave quebrou a perna Você pega duas talisquinhas de madeira e você tem que fazer um... Fazer tipo um gesso e amarrando um pezinho do bichinho Não é muito fácil, não é muito fácil Com aves muito novas é praticamente impossível, entendeu? Porém, eu já aconteceu com a galinhola minha Ela não tava grande, tava tipo franga E eu consegui salvar ela Ela ficou com a perna um pouquinho deficiente depois Mas pelo menos ela anda normalmente como qualquer outra, entendeu? É a dica aí que eu dou pra você Mais um comentário aqui, deixa eu pegar É, o Paulo Fernandes Deixa eu ver aqui É, Paulo Fernanda Paula Fernanda, desculpa É, posta dois vídeos por dia Olha, pessoal, novidade Se vocês querem que eu poste dois vídeos por dia Eu vou tentar postar Eu quero fazer o quê? Eu quero responder mais os comentários de vocês Porque eu percebi que muitas vezes vocês vão me mostrar E vocês precisam de respostas rápidas São problemas que tem na criação E vocês tem que responder o mais rápido possível Então a minha ideia é a seguinte Postar dois vídeos por dia Respondendo comentários pra vocês Um às oito horas da manhã E um às oito horas da noite O vídeo não vai ser um vídeo tão grande Tipo, porque eu vou manter uma média de tempo De uns quatro minutos, entendeu? Pra não ficar muito grande Mas eu vou esclarecer muita coisa no vídeo, entendeu? E postar mais vídeos pra vocês, entendeu? É, e aí além do mais Pode sair mais vídeos extras Dois, quem sabe três vídeos no dia, entendeu? Mas a ideia é essa Se você curtiu Deixa seu like aí, entendeu? Vamos lá, outro comentário É Vamos ver Posto dois vídeos Pessoal Vocês me mandam muitos comentários às vezes Deixa eu ler aqui É Ó O cara falou aqui Ele deu uma dica aqui, ó O Vitagogos É ótimo remédio para aves Ó Ele falou aí Eu já usei outros remédios Como o Sanagogo Que é pra gogo também E curou muito bem Muitas de vocês perguntam Como curar o gogo E o Sanagogo é um remédio Muito interessante Entendeu? É Eu quero expor um negócio que acontece Pessoal É Está acontecendo É o seguinte O canal chegou no nível Chegou numa situação Que eu Eu estou com muitas ideias novas Muitas ideias legais De sair pra fora Eu tenho vontade Sabe de fazer o que? Conhecer as criações Dos meus inscritos Entendeu? Às vezes eu faço uma viagem Para conhecer a criação de vocês Só que pra isso Eu já falei lá na comunidade A gente precisa de verba E isso é uma coisa Que a gente não entende Entendeu? Quem faz vídeo Ficou aqui Sabe que ninguém é rico Aqui Entendeu? A não ser gente Que tem milhões e milhões De inscritos Mas Ninguém aqui tem É milionário Então A gente cria muito Porque gostam Então só para vocês terem uma ideia O O que eu consegui Ganhar até hoje Fazendo vídeo Não paga a ração De um mês Das minhas aves Então Só para vocês terem uma ideia De como que são as coisas Então É Eu queria muito ter Patrocinadores Então se você tem uma loja Com o Pecuário Que quer divulgar o canal Entre em contato comigo Lá no direct do Instagram Que vai ser muito interessante Fazer uma parceria Beleza? É Todo mundo falando Que amou as dicas Aqui Que legal O cara apoiando a gente Aqui Você vai chegar Você vai chegar Em 100 mil inscritos Se Deus quiser Obrigado Obrigado O Enx O Enx O Enx O Enx Não sei falar seu nome não O Enx Oficial É Para fazer vídeo Dos meus gans Cara Galera Esse vídeo Os gans não são meus Entendeu? Eles não são meus Mas eu posso fazer um vídeo deles Vou tentar fazer um vídeo deles Ok? Para vocês se satisfazerem aí Porque Eu não tenho um gans na realidade Entendeu? Eu posso procurar Para gravar Na verdade eu vou gravar um vídeo deles agora Beleza? Vai sair no canal Vou tentar achar eles aqui Vou correr atrás dele aqui no quintal Para gravar um vídeo deles Ok? Pessoal foi vocês respondendo os comentários Os comentários desse vídeo Estavam bem poucos Que eu postei recentemente Então Tinha um pouquinho os comentários Mas Foi bem produtivo Dei algumas dicas legais Espero que vocês tenham Eu tenha ajudado vocês E muitas vezes Vocês perguntam aí Outros inscritos Já respondem suas perguntas Então Vocês se unem muito Entendeu? Eu gosto muito de vocês Por causa disso Vocês um ajudando o outro Isso é bem legal Ok? Galera Segue aí no Instagram Novidade O Instagram do canal Tá com 500 seguidores Eu acho Nesse momento E Quando ele bater mil seguidores A gente vai fazer um sorteio De vários ovos As minhas aves Sim De todas as aves Todas as aves A gente vai sortear lá no Instagram Quando o Instagram Bater mil seguidores Então vamos estar sorteando Ok? Então segue lá Que é muito interessante Se você não tem uma conta É facinho você fazer uma conta Abaixa o Instagram No seu celular Vai lá Criar a conta É bem simples Você bota o e-mail E o nome de usuário Não precisa usar o Instagram Só pra você seguir a gente Entendeu? Mas se você quiser usar Pra curtir as fotos É bem legal Ok? Meu nome é tal As pessoas Foi mais um vídeo aqui do Criatório Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau Ah Meus indigantes Tá comendo manga Eu fui lá Gravei o vídeo De um indigalimado Que eu achei Aí tinha essa manga Lá Botei pra eles comer aqui Aí ó Tá comendo Esse macho Aquele vermelho Lá Tá com a perna Meio fraca Você que é criador De um indigante Que assiste meu canal Pessoal Me dá uma dica aí Eu não sei mais O que fazer Com meus indigantes Cara Eu dou remédio Eu dou tudo Eu dou Eu dou fonte de cálcio Eu dou calcário calcítico Eu dou vitagold Eu dou terramicina Eu dou enroflex 10 Eu dou tudo Todo tipo de remédio Sem que falar Toda fonte de cálcio Eu já dei folha de couro Folha bananeira Banana Potássio Tudo Tudo Mas eu não sei o que fazer Você que é criador E tá assistindo meu vídeo Me dá a dica aí Ok Manda uma mensagem Lá no meu Instagram Que é o mais fácil De eu responder vocês E você me ajudar Ok Um forte abraço E até a próxima Valeu Falou E fui Tchau